Fala pessoal, João, tá beleza? E vamos hoje a mais um SOS PC, hoje é a continuação do Mateus. Quem perdeu o primeiro episódio, vou deixar o link na descrição, você acessa ele pra ver o primeiro episódio de como esse PC chegou pra nós. Vocês devem estar estranhando, meu Deus que bagunça, vocês não viram pra lá ainda, tá pior o negócio, tá? Ou vocês vão ver, vão ver né, vai mostrar pra eles depois né, mostrar a bagunça pra eles depois. O que a gente tem que fazer? Como esse SOS PC a ideia era aproveitar placa-mãe, processador máximo de peças possíveis que dava, então a gente teve que testar tudo primeiro né. Então tínhamos que ligar aqui por fora, placa-mãe, botar uma placa de vídeo pra ver se o slot PC tava funcionando, tínhamos que testar tudo bonitinho. A fonte que veio nele aqui já vai ser descartada, impossível deixar essa fonte aqui tá, vamos botar uma GameMax GM500 no lugar da fontezinha dele. CPU cooler, deixa eu pegar aqui o que vem aqui ó, CPU cooler a gente teve que trocar, porque o dele é esse cooler aqui que eles estavam usando o dele, tinha um quilo de pasta térmica embaixo aqui, era né, mais ou menos um quilo né, realmente um quilo. Ele tava todo flush e tal, e quando a gente tava ligando o PC, quem viu o primeiro episódio viu que ele ia entrar no Windows e desligava, porque o cooler não tava refrigerando o processador. Então a gente botou um coolerzinho novo que a gente tinha aqui na loja jogado num canto, então ele tá sendo eficiente, tá funcionando, tá com o Windows ligado, tá no Windows já. Estamos com uma GT 1030 aqui, mas não vai ser essa placa de vídeo dele tá, quero que vocês deixem nos comentários qual placa de vídeo a gente coloca nesse computador, tá, pra acompanhar o processador dele que é a 1. Vamos recordar aqui, cara, não lembro de cabeça, eu sei que é o Xion, pá, agora que eu tô sem teclado, como é que eu faço isso aqui, cara, com a mão esquerda, hein, tá bugado isso aqui, vou engatar o teclado. O pessoal tava comentando que eu tinha ficado bom já do meu braço, não tá bom ainda, cara. Pessoal, cadê o gesso? Não tem gesso, depois de cirurgia, não vai gesso, no meu caso. Abre, abre, é, isso, me ajuda. E aí, viu, ficou mais fácil tu me ajudando, cara. Caramba, isso que eles ficam deixando o cara sofrer um pouco, quando o cara tá com o braço, ó, rola um problema aqui, que eles deixam o cara sofrer, eles ficam rindo. É, então, eles não sabem como é que é. Aqui, ó, é o Intel Xion X5450 3.0 GHz. Faz aí pra ver o gerenciador, é 4 núcleos isso aqui? Não lembro, 4, né? Shift. Aí, isso aí é. Cadê tu? Fica o botão direito ali. Aqui, tá. Aqui. Ah, devagarzinho, ganhei. É, olha, vocês estão vendo aí, não rir. São 4 núcleos. Deve ser 2 núcleos, 2 set, sei lá. São 4 núcleos ali, tá? Então já é um processadorzinho bem legal. 4, 4 aqui, ó. 4, 4? É, 4, 4, tá? É um processadorzinho já bem legal, já dá pra nós botar uma plaquinha de vídeo aí pra rodar o gerenciador. Alguns games bem maneiros. Lembrando que essa placa-mãe, essa LGA 775, foi lançada, acho, se eu não me engano, em 2012, sei lá. 2012, acho que é, se eu estiver errado, me corrija. Não esqueceu, mas esse computador aqui já tem mais de 7 anos ou 8 anos, com certeza. Então ainda vai dar um computador pra nós tirar um caldo dele aqui. Memória, ele tem apenas 4GB. Ela é memória DDR3, então a gente vai botar um pentezinho de 4GB aqui, junto, tá? Temos um pente DDR3 de 4GB aqui na loja, então ele vai ficar com 6GB. Se nós conseguirmos outro pente de 4GB, vai totalizar 8. Se não, ele vai ficar com 6. Vamos tirar uma dele e botar uma outra aqui sem problemas quanto a isso, tá? Já dá pra ele se divertir bastante com essa máquina. O gabinete vai ser um PCS DARF, tá? A preto e vermelho, a gente escolheu esse gabinete. Tinha outras opções, porém eles eram maiores. Ia ficar uma montagem meio estranha, com uma placa-mãe um pouquinho pequena. Ia ficar sobrando muito espaço do gabinete, então a gente pegou esse gabinete, porque ele é bem compacto, vai ficar uma montagem bem bacana e bem clean. E a dica de vocês é sobre as placas de vídeo que a gente coloca nesse computador, tá? Outra coisa importante, pra que você participar do SOSPC, você deve mandar um e-mail pra sospc.chipart.com.br contando a sua história, seu relacionamento com o computador, o que um upgrade, o que uma reforma no seu computador iria melhorar na sua vida, ajudar na sua vida. Não simplesmente falar assim, ah, eu quero jogar LOL, quero jogar Dota. Não, isso não ajuda. Conta uma história bacana, sua relação com o seu amor com o seu computador, ajuda muito, tá? Temos alguma coisa? Gravador de CD e DVD não vai manter, porque o gabinete não comporta, gravador de CD e DVD, tá? E HD de 1... É de 1TB, o HDzinho dele é... É de 1TB, o HD. A gente vai conseguir manter também, eu consegui aproveitar. Então, acho que isso aqui foi o do SOSPC que a gente conseguiu aproveitar mais coisas até hoje na loja. Tá? Isso é bacana, então vamos poder dar um upgrade legal na placa de vídeo dele, vamos ver daqui a pouco, quem sabe, uma Mi Super TI, uma Mi CC, não sei. Deixem nos comentários aí de casa, que vocês que decidem isso. E o legal é que nós precisamos usar nosso monitor mais agora, nosso monitor velhinho aqui, só a primeira vez, agora eu vou dar uma placa de vídeo de usar. Então eu quero ver o desempenho desse computador aqui, como é que vai ser, estou louco para instalar um Fortnite, já jogar nesse computador, eu quero ver se vai rodar. O Eric disse que não vai rodar, que nós vamos ter que trocar tudo. O que vocês aí de casa acham? Vai, Gato, você disse que não, né? Pô, eu disse que sim, tu disse que não. Tá bom, vamos ver se vai rodar, cara, o computador, que muitas pessoas de vocês é de casa, que obviamente não vão ter esse processador, mas daqui a pouco tem essa plataforma 775, só com Core 2 Pad, Core 2 Duo, alguma coisa, que também são quatro núcleos, né? Então daqui a pouco você já pode ver alguma coisa, um upgradezinho que você vai fazer numa placa de vídeo, numa fonte, que você já consiga jogar alguns games aí nessa casa, sem ter que trocar todo o computador. Daqui a pouco é um upgrade legal, é para você que está em casa, não tem muita condição, obviamente comprar um computador totalmente novo, já pode tirar como base nesse OSS PC que você consegue fazer, tá? E quem sabe nos outros também já teve outros computadores aí que vocês viram que não teve. Porque a gente aproveitou para o processador e não teve nenhum, né? É o primeiro, então. É uma boa dica para vocês aí de casa já, de um upgrade para o seu PC velhinho aí dessa casa. É um pouco só uma plaquinha de vídeo, mas tome cuidado sempre com a fonte, porque as fontes normalmente não ajudam aí, então tome cuidado. Não tem mais nada para mostrar aqui, só tem a bagunça aqui, ó. Tem um roll de papelzinho aqui, tem um roll de papelzinho aqui. Olha, isso aqui o Eric desmontou de meu PC, que eu notei como desmontado, ele deixou tudo assim, tudo culpa do Eric. e eu vou deixar aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Aqui atrás tem um monte de peça de sorteio. Ah, e tá rolando sorteio, ó. Na descrição tem dois sorteios para vocês participarem aí, tá? Tá uma baderna louca aqui. Agora vamos ter que ir, vamos não, agora o encarregado de montar esse SPC vai ficar para o Eric, porque com uma mão, ou vocês querem ver eu montando o PC com uma mão? Não vão me judiar, né? Claro que eles vão querer me judiar, montando o PC com a canhota só. Cadê a chave? Eu não consigo, não dá para não girar. Tem que fazer assim, né? Assim eu consigo parafusar. Olha que dá para montar, cara. Vamos testar, vamos testar. Então é isso aí, pessoal. Deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e vamos ver no próximo episódio como ficou a máquina, quais jogos ela vai rodar, como é que ela rodou o jogo e vamos ver como vai ficar a montagem. Então não perca o próximo episódio do SPC do Matheus, que vai ser o último episódio do PC dele, tá? E em breve já estamos recebendo outros computadores que pode ser de algum de vocês, vai ser de algum de vocês aí de casa se está acompanhando o canal, né? Então deixe muitos likes nesse vídeo para espalhar o máximo possível que isso aqui é uma ação que a ChipArt faz para ajudar vocês aí de casa, tá, pessoal? Não tem custo algum, Matheus não vai pagar nada para isso, então é uma ação que a ChipArt está fazendo para ajudar vocês aí de casa a ter um PCzinho melhor, poder se divertir um pouco também e também ajudar nos trabalhos e tudo de vocês aí de casa. Então um grande abraço a todos, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu, fui!